Eu vou cantar um pouco sincopado, é de banda que me de lado e vou ver se a minha língua dá A minha língua nesse coco não bambeia, se o coco é sincopado eu vou sincopar A minha língua, língua nesse coco não bambeia, o coco é sincopado eu vou sincopar Eu vou cantar um pouco sincopado, é de banda que me de lado e vou ver se a minha língua dá A minha língua nesse coco não bambeia, se o coco é sincopado eu vou sincopar A minha língua, língua nesse coco não bambeia, o coco é sincopado eu vou sincopar Eu quero ver você sincopar esse coco, esse coco eu quero ver você sincopar Menino, olha esse coco é todo sincopado, é um noncego e vendado, pado, todo exata Por isso eu vou cantar um pouco sincopado, é de banda que me de lado E vou ver se a minha língua dá, a minha língua, a língua nesse coco não bandeia O coco é sincopado, eu vou sincopar A minha língua, a língua nesse coco não bandeia O coco é sincopado, eu vou sincopar Eu já cantei coco trocado e quadrinho, só bato coco sincopado Eu vou sincopar, eu vou entrar com esse coco sincopando E se o coco é sincopado, eu vou sincopar Por isso eu vou cantar um pouco sincopado, é de banda que me de lado E vou ver se a minha língua dá, a minha língua nesse coco não bandeia Se o coco é sincopado, eu vou sincopar A minha língua, a língua nesse coco, o coco não bandeia O coco é sincopado, eu vou sincopar Salve, Jacinto Silva Eu já cantei coco trocado e quadrão, só bato coco sincopado Eu vou sincopar, eu vou entrar com esse coco sincopando Eu fiz um coco é sincopado e cantor tem que sincopar Por isso eu vou cantar um pouco sincopado, é de banda que me de lado E vou ver se a minha língua dá, a minha língua nesse coco não bandeia Se o coco é sincopado, eu vou sincopar A minha língua, a língua nesse coco, o coco não bandeia O coco é sincopado, eu vou sincopar Eu quero ver você sincopar, esse coco, esse coco eu quero ver você sincopar Menino, olha esse coco, é todo sincopado É um morcego e vendado, para todos atar Por isso eu vou cantar um pouco sincopado, é de banda que me de lado E vou ver se a minha língua dá, a minha língua nesse coco não bandeia Se o coco é sincopado, eu vou sincopar A minha língua, a língua nesse coco, o coco não bandeia Porque é sincopado, eu vou sincopar Puxa o sol e bateu, vira cabra, a festa Belezinha é flor da maravilha Quem te diz sou eu, maravilha da flor Belezinha é flor da maravilha Quem te diz sou eu, maravilha da flor A flor da maravilha, eu comparo a belezinha Sendo pouco apreciada, é flor, mas moto é estranha Quando sinto seu abraço, penso até que o mundo é meu O forró da vida avanços, eu e ela, ela e eu O forró da vida avanços, eu e ela, ela e eu Belezinha é flor da maravilha Belezinha é flor da maravilha Quem te diz sou eu, maravilha da flor Dona da simplicidade, ela se faz dona da gente Com um olhar de amizade, carnaval de um riso quente Belezinha é flor da maravilha Eu quero o mundo festejando, eu e ela, ela e eu Vão de Deus abençoando, eu e ela, ela e eu Peguei um trem, mas eu e ela, ela e eu Peguei uns trem, voltei dentro de um trem Fui procurar mais sossego por aí com iracema Iracema Bem cheguei em Santana de Ipanema Já ouvi no pé da serra Lotei, lá na estrada, muita gente, eu avistei Era forró de pé de serra, eu gritei Lá na estrada, muita gente, eu avistei Era forró de pé de serra, eu gritei Peguei uns trem, voltei dentro de um trem Fui procurar mais sossego por aí com iracema Bem cheguei em Santana de Ipanema Já ouvi no pé da serra, eu gritei Lá na estrada, muita gente, eu avistei Era forró de pé de serra, eu gritei Lá na estrada, muita gente, eu avistei Era forró de pé de serra, eu gritei Corre, iracema, olha a barreira, iracema Ribonceira, iracema Corre, cuidado, iracema Lá na cambira, rasga a saia E tem bicho, tem na craia, tem na gata E cobra que morde, mata Não tenha medo da lagarta, iracema Nem da cobra que morde, mata Não tenha medo da lagarta, iracema Nem da cobra que morde, mata Mata, 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 iracema Mas a saudade é muito ingrata Mata, 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 iracema Mas a saudade é muito ingrata Peguei uns trem, voltei dentro de um trem Fui procurar mais sossego por aí com iracema Iracema Vem, nem cheguei em Santana de Ipanema Já ouvi no pé da serra Muntei, tem na da estrada Muita gente eu avistei Era forró de pé de serra, eu gritei Na da estrada, muita gente eu avistei Era forró de pé de serra, eu gritei Peguei uns trem, voltei dentro de um trem Fui procurar mais sossego por aí com iracema Iracema Vem, nem cheguei em Santana de Ipanema Já ouvi no pé da serra Muntei, tem na da estrada Muita gente eu avistei Era forró de pé de serra, eu gritei Era forró de pé de serra, eu gritei Corre iracema Olhe a barreira, iracema Ribanceira, iracema Corre, cuidado iracema Macambira, rasga saia Tem bicho, tem lacréia, tem lagarta E cobra que morde e mata Ei, não tenha medo da lagarta, iracema Vem, nem da cobra que morde e mata Ei, não tenha medo da lagarta, iracema Nem da cobra que morde e mata Mata, 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 iracema A saudade é muito ingrata Mata, 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 iracema Mas a saudade é muito ingrata Mata, 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 iracema Mas a saudade é muito ingrata Ei, mata, 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 iracema Mas a saudade é muito ingrata Mata, 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 iracema Mas a saudade é muito ingrata Mata, 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 iracema Mas a saudade é muito ingrata Mata, mata, iracema Mas a saudade é muito ingrata Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa a mágoa pra depois O amor é mais importante a dois Chora safona sentida em meu peito gemendo Vai machucando em meu peito de amor Vai morrendo Quanto mais chora Me entrega o doidinho ao amor E o teu gemido disfarça em minha alma essa dor Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa a mágoa pra depois O amor é mais importante a dois Chora safona sentida em meu peito gemendo Vai machucando em meu peito de amor Vai morrendo Quanto mais chora Me entrega o doidinho ao amor E o teu gemido disfarça em minha alma essa dor Chora safona sentida em meu peito de amor Amonei Por ser de lá do sertão lá do cerrado Lá do interior do mato Da catinga do roçado Eu quase não saio Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo E quase que não consigo Ficar na cidade sem viver contrariado Um bumbu, 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 um bumbu. Vou ser de lá descerta por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei comer sem torresmo Eu quase não falo, eu quase não sei de nada Sou como reis desgarrada nessa multidão roiada Caminhando aí Um cede lá, do sertão lá do cerrado Lá do império, do mato, da catinga, do roçado Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado Você diz que eu não presto, que sou um resto de amor que ninguém quer E qualquer dia vai me dar um fora, vai me mandar embora, me chutar de pé Mas quando a noite desce você me procura, com tanta fernura pega me beijar E eu fico tanto de tanta loucura, me deito na cama e você vai me dar Amor até o dia clarear Amor até o dia clarear Que amor é esse que de dia manda embora, e de noite chora pedindo pra ficar De dia me detesta, acaba logo a festa, e diz que nada presta E de noite vai me dar amor Amor até o dia clarear 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 Você diz que eu não presto, que sou um resto de amor que ninguém quer E qualquer dia vai me dar um fora, vai me mandar embora, me chutar de pé Mas quando a noite desce você me procura, com tanta fernura pega me beijar E eu fico tanto de tanta loucura, me deito na cama e você vai me dar Amor até o dia clarear Amor até o dia clarear Que amor é esse que de dia manda embora, que de noite chora pedindo pra ficar De dia me detesta, acaba logo a festa, e diz que nada presta E de noite vai me dar amor Amor até o dia clarear 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 Oh, eu não sei se eram os antigos que diziam Em seus papiros, papião, já me dizia Que nas torturas toda a carne se trai E normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente O nervo se contrai Com precisão Os aviões que vomitavam para quedas Nas casas matas, caso vivas, caso morras E dos delírios, meus grilos, temer Casamento, rompimento, sacramento, documento Como passatempo, quero mais te ver Com aflição Oh Oh Meu treponema não é pálido, nem viscoso Os meus gametas se agrupam no meu som E as querubinas, meninas, revê O compromisso submisso, rebuliço no cortiço Eu chamo o padre Cissu para me benzer Com devoção Eu chamo o padre Cissu para me benzer Ai, ai meu Deus, como faço eu pra me libertar Dessa aflição que amarra o coração Tá ruim de desatar O tempo não passa e a visão se embaça A paixão me caça e não me dá trégua A cabeça dói e tá dor Vai d'égua, a riegua Você me deixa só aqui nesse forró Feito cabra cega Você perde a fé de mim e não tem dó Nem conversa quer me negar E o amor cês vai, nem cê vai, não vai Nesse entra e sai, nesse pega, pega Nesse cai, não cai, o amor cê escorrega Com medo de amar, te carrega Ei, ei, você ficou lá Com medo de amar, com medo de amar Ei, ei, você lá ficou Com medo do amor, com medo do amor Ei, ei, você ficou lá Com medo de amar, com medo de amar Ei, ei, você lá ficou Com medo do amor, com medo do amor Música Ai, ai, meu Deus, como faço eu pra me libertar Dessa aflição que amarra o coração e tá ruim de desatar O tempo não passa e a visão se embaça, a paixão me caça e não me dá trégua A cabeça dói e tá dor, vai d'égua, a riegua Você me deixa só aqui nesse farró, feito cabra cega Você perde a fé e de mim não tem dó, nem conversa quer me nega E o amor cês vai, nem se vai, não vai, nem se entra, sai, nem se pega, pega Nesse cai, não cai, o amor se escorrega, o medo de amar te carrega Música E aí, você lá ficou com medo do amor, com medo do amor Ei, ei, você ficou lá com medo de amar, com medo de amar Ei, ei, você lá ficou com medo do amor, com medo do amor Você precisa conhecer a terra boa, você devia conhecer o Moshotó Pra ver um cabra entrar no mato encorado, derrubar toro montado, pega cobre e dá um nó Você precisa conhecer a terra boa, você devia conhecer o Moshotó Pra ver um cabra entrar no mato encorado, derrubar toro montado, pega cobre e dá um nó Lá tem vaqueiro, tem boca no carquejo, quebrando arapiraca, lembre-se em senhor Tem caçador, que pega um sá de mão e sangra de faca, tem sim senhor Tem fazendeiro, que morre e não sabe quantas vezes tem E tem morena, que fala doce amena, que em outra terra não tem, isso também tem Você precisa conhecer a terra boa, você devia conhecer o Moshotó Pra ver um cabra entrar no mato encorado, derrubar toro montado, pega cobre e dá um nó Você precisa conhecer a terra boa, você devia conhecer o Moshotó Pra ver um cabra entrar no mato encorado, derrubar toro montado, pega cobre e dá um nó Lá tem vaqueiro, tem boca no carquejo, quebrando arapiraca, lembre-se em senhor Tem caçador, que pega um sá de mão e sangra de faca, lembre-se em senhor Tem fazendeiro, que morre e não sabe quantas vezes tem E tem morena, que fala doce amena, que em outra terra não tem, isso também tem Música Ah, voando procurei, em todo sertão tentei a menina encontrar, o menino chegue cá Onde é que você tá, que não vê meu sofrimento, como é grande esse tormento longe de você ficar Ah, voando procurei, em todo sertão tentei a menina encontrar, o menino chegue cá Onde é que você tá, que não vê meu sofrimento, como é grande esse tormento longe de você ficar Volta a menina correndo, que os braços do quente ama, escutar com o seio do meu, quem gosta nunca se engana Chega pra cá, chega pra lá, entra nessa grande roda, que a festa tá tão bonita e vai até o sol raiar Música 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 Pelo tamanho do copo se conhece o bebedor, pelo rancador do pole se conhece o tocador, esse pessoal sagrado, esse olhar namorador, menina nesse forró, já sei quem é meu amor Música 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 Música